Pessoal, mais um vídeo. Vamos agora trocar os animais de um pasto para outro. Já vem eles ali? Vamos trocar. Pode abrir, Júnior, a porteira de lá. Vamos colocar ali em outro pasto. Jennifer! A Jennifer fica correndo lá atrás. Eu vou ali tangente para cá. O pasto aqui já está abatido, pessoal. Vamos agora colocar em outro. E vamos mostrar aí para vocês. É, pode deixar aberto aí. Gente do céu! Essa é a Jennifer! Enfim, e ela fica correndo atrás dos cavalos, das éguas, pegando na canela das éguas. Estão lá embaixo. Vou chamar. Chegue, 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 chegue! E aí, Júnior? Esse Júnior fala demais. Eu gosto desse cara porque ela diz. Pessoal, não fala dor. E aí, Júnior? Bota lá para cá, Júnior. Vou dar só uma paluzinha aqui. Quando ela vem subindo, eu ligo de novo. Para o vídeo não ficar muito grande. Bora! 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 Subiu, vamos lá agora. Passou lá. Vai vir junto. Olha só mais um lá embaixo. Olha só mais um lá embaixo. Olha só mais um lá embaixo. Aí. Outro alógio. Bom. Vamos agora. Abri a porteira aqui. E aí. Gisele, vai pra lá Deixa eu abrir a porteira Rapaz, tu é chato Não vai pegar o cavalo não, viu? Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Gisele, rapaz Vai, vai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É a tropa, é a tropa Vai, vai 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 Aqui Ah, ela vinha Olha a chocolate como está bonita Hum Rapaz A rabia que está na outra Rapaz O bicho é safada demais A Gisele Espera aí, deixa eu ver se eu pico Vai, telefone Telefone de pobre Rapaz, Gisele Pronto, vai lá Como acabou lá Aqui tem mais um capizinho Dá para passar mais uns dias aqui Dá para passar mais uns dias Capizinho Gisele Meu filho, Gisele está ficando com a garupinha Os capizinhos lá embaixo Pior que no instante elas come Aqui É de capinha Para ver se dá uma chuvadinha para crescer Dá tempo de crescer de lá É isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha Se inscreva aí no nosso canal Se você não for inscrito E um grande abraço aí para todos os inscritos aí No nosso canal Domador de Cavalo Assim Até mais Fica com Deus Até o próximo vídeo aí Se Deus assim Nos permitir Grande abraço para todos Até mais Tchau